Chão de avião 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 Duvido na maquejada O cada fica Só Eu tiro noi De cerveja De whisky Do gogó Duvido na maquejada Fica não Eu tiro noi De cerveja De whisky Do gogó Duvido na maquejada Cê fica só Quem é casado se separa e o solteiro casa O que está de vaquejar na três de animar É a disputa rolando, as novinhas descendo O cantor tá cantando e o vaguinho tá bebendo É tirinato de cerveja, de uísque no gogó Duvido na vaquejada, o caba fica só É tirinato de cerveja, de uísque no gogó Duvido na vaquejada É tirinato de cerveja, de uísque no gogó Tu, 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 na, na, não Fica só é tirinato de cerveja, de uísque no gogó Duvido na vaquejada Chama! Oh! Chama, minha! Olha aqui, eu sou da pavela, mas ando sempre arrumado Minha casa não é nosso, mas o barraco é comportado Sempre levo e arrasto Eu levo e arrasto Vai, só vai, só vai, só vai, só vai Sempre levo e arrasto, eu sempre levo e arrasto É só vá, 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 vá Olha, sempre levo e arrasto Eu levo e arrasto É só bapo, bapu, bap, bap, bapim E ela acha que nós namora Porque nós que cá direto Vou treinar, passar, visão Ela é só meu beijo e ser É só um lance Sem romance o papo e lerolero É só um lance Sem romance o papo e lerolero É só um lance Sem romance o papo e lerolero É só um lance Sem romance o papo e lerolero Eu solto a panela, mas ando sempre a roupa Minha casa não é na sua, mas o barraco é confortável Sempre levo e arrasto, sempre levo e arrasto É vapo, 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 olha que sempre é via rastro Eu levo e arrasto, é só vapo, vapo, sempre levo e arrasto Sempre levo e arrasto Ela acha que quem nós amora, quem nós fica direto Vou te passar a visão, ela é só meu pente certo É só um lance, sem romance, um papilero É só um lance, sem romance, um papilero É só um lance, sem romance, um papilero Não era só um lance, sem romance Não é só um lance, sem romance, um papilero É só um lance, sem romance, sempre levo e arrasto Prepara que hoje a noite só vai dar eu e você Tu vai me enlouquecer Teu gemido Ai, ai Tu ouvi-do Ai, ai, ai E nós dois um duplo é te dar Fazendo amor Oh, oh, oh Teu gemido Ai, ai, ai Tu ouvi-do Ai, ai, ai E nós dois um duplo é te dar Fazendo amor Oh, oh, oh Vai Você chega no avião direto ao vencer do meu Piauí Além de 70 Pedro Feitosa, tamo aí, viu Descobre tudo Descobre tudo Descobre tudo Descobre tudo Pois aí, você desça no jimbo O jimbo do camaco O alagoa estourado Eu já tô passando aí pra te buscar Coloca qualquer roupa, não importa que eu vou tirar Tu sabe que eu sei o jeito que te dá prazer Prepara coisa a noite, só vai dar eu e você Tu vai enlouquecer Teu gemido Faz, faz, faz No ouvido Faz, faz E nós dois um duplo é te dar Só naquele jimbo de meu amor, vai Assim que eu gosto Eu gemido É isso aí, menino No ouvido Faz, faz E nós dois um duplo é te dar Fazendo amor Meu amor, eu gosto quando fica assim a música, ó Teu gemido Ai, ai, no ouvido Vai, vai E nós dois um duplo é te dar Fazendo amor Jonathan, o homem do sapato Pisando comigo em Wagner Fala, que certeza Não faz propaganda do teu beijo pra ninguém Muito menos a pegada que tu tem Deixa em off pra ninguém saber Não tô preparado pra esquecer você Se alguém te ligar, dá logo ou não Vai assistir televisão Não tem pena do meu coração E deixa eu te esquecer primeiro Não prova outro beijo Deixa eu te esquecer primeiro Te esquecer direito Deixa eu te esquecer primeiro Não prova outro beijo Deixa eu te esquecer primeiro Te esquecer direito Não faz propaganda do teu beijo pra ninguém Muito menos a pegada que tu tem Não deixa em off pra ninguém saber Não tô preparado pra esquecer você Só quem te ligar, dá logo ou não Ai, assiste televisão Não tem pena do meu coração Não faz propaganda do teu beijo Não tem pena do teu beijo pra ninguém saber Não tem pena do teu beijo pra ninguém saber A M.A. Shows Pensou em pendrives, SSDs, cartões de memória e cabos para celulares de alta qualidade? Pensou o Master Drive, o melhor do Brasil? O pendrive dos artistas. Conectou? Tocou. 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 O Alagoa Estourado. 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 Eita porra. O Alagoa Estourado. 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 Vem, Comanães, Black e Cedência Gêna, Cedência Vem, 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 Comanãe, Comanãe Bora, Comanãe, Show, Comanãe São Paulo, que é o time do Comanãe Vum, vó, vó, vó Eu tô na média Maluquinha, Braga, Jardim Relímpia e Cedência Hoje é dia, 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 dia Vai começar a agonia Se tem covó e botaria Certeza que eu vou tá lá Oi, botagem pra ela, na, na, na E pra as amigas dela, na, na, na Deixa a festa rolar E deixa o clima esquentar Olha que chama a galera Vai começar a parra Virar litro na boca Chapa, fazer pumaça Todo mundo crazy Todo mundo crazy Olha que chama a galera Vai começar a parra Virar litro na boca Chapa, fazer pumaça Todo mundo crazy Todo mundo crazy Hoje é dia, 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 dia Vai começar a agonia Vai, se tem covó e botaria Certeza que eu vou tá lá E botagem pra ela, na, 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 na Pra as amigas dela, na, na, na Deixa a festa rolar E deixa o clima esquentar E chama a galera Vai começar a parra Virar litro na boca Chapa, fazer pumaça Todo mundo crazy Todo mundo crazy E chama a galera Vai começar a parra Virar litro na boca Chapa, fazer pumaça Todo mundo crazy Todo mundo crazy Echa, pega, pega, pega Na avião Xã de avião Mugidocavaco.com Eita porra